Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, assopradores e sementes, eu sei que vocês já devem conhecer, né? Mas hoje eu quero falar pra você de um assoprador diferenciado, viu? Beleza? Certinho? É por isso que eu convido você a me acompanhar nesse vídeo aí, que você vai gostar aí desse assoprador de semente, que é muito bom, a frente dele é toda de acrílico, facilitando ele pra você soltar e fazer a limpeza, beleza? Vamos lá então, antes de começar o nosso vídeo mostrando como é que você vai entrar no site, tudo certinho, eu quero mandar um forte abraço pro Miranda, que é lá da Choco Master, né? É um cara gente boa, né? E como que eu conheci o Miranda, né? A maioria de vocês sabe que eu também crio gato, né? Eu tenho três gatos, gosto demais de gato, tenho cachorro também, enfim, adoro os animais, né? Incluindo nisso os pássaros, né? Os canários, que é a minha paixão, né? E olhando ali na internet, procurando ali coleira, né? Pra uma gatinha que eu tenho aqui, e eu olhei ali, olhando os produtos deles, eu vi que eles tinham uns produtos muito legais, vocês podem entrar lá, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz pra entrar, então eles têm até aquele cercadinho, né? Pra quem cria coelho, né? Ou é você que tem cercado de arano também, pra cachorro, né? Então ele tem tudo, tudo que é pra cão, gato, psittacídeos, beleza? Então é muito legal o site dele. E eu procurando lá, produtos pro gato lá, eu vi um assoprador de sementes, falei, pera lá, esse assoprador de sementes é muito bom e ele é diferenciado, né? Porque normalmente o assoprador de sementes não tem como se abrir ele, então acaba ficando resíduo, vai ficando aquela sujeirinha da semente ali, né? E acaba ali grudando, né? E eu vi aquele assoprador de sementes ali, eu achei algo interessante. Foi onde eu entrei em contato com o Miranda, né? E um cara muito atencioso, pessoal. O cara quer ter um respeito, você vê que o cara atende a gente pelo WhatsApp como se ele estivesse pessoalmente com a gente, né? E isso a gente tem que valorizar, né? O carinho, o respeito que a pessoa tem, né? Então é uma empresa de parabéns, né? Assim, pelo atendimento, pelo WhatsApp que eles têm, tá? Então, Choco Master, né? Eu vou estar mostrando pra vocês como que entra no site, como que você faz pra você comprar esse assoprador de sementes aí, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Ele falou, ó, Valenci, eu quando eu liguei perguntando pra ele do assoprador de semente e tal, né? E ele falou, olha, eu vou mandar um pra você ver como que esse assoprador é, né? Eu falei, manda então que a gente faz uma divulgação. Porque o cara quando é bom, a empresa quando é boa, a gente tem que fazer uma parceria, né? Tem que ajudar, um ajuda o outro, né? Todas as empresas aqui que é parceira aqui do canal, como a Angelical, né? Que é uma empresa que tem aquele respeito pelo crente. Então, eu não vou, assim, fazendo parceria com qualquer um, de maneira alguma, né? Eu sempre, eu quero passar pra vocês pessoas que têm honestidade, né? Caráter, né? Empresa que já tem aí um histórico, né? Né? Que você vê que tem aquele respeito com o cliente, né? É o mesmo caso da InjetScore, né? É uma empresa, os meus bebedouros, os meus, de colocar as farinhadas, tudo da InjetScore, né? Então, eles me ajudam, né? Eles me auxiliam e, em troca, eu falo dos produtos deles da qualidade, né? É claro que quando o produto é ruim, eu nem faço parceria, tá? Quando a empresa não tem qualidade, a gente nem faz parceria, tá bom? E a Choco Master, eu gostaria aqui que vocês conhecessem esse assoprador de alpício, que é diferenciado, tá bom? Então, vamos lá então pro vídeo, vídeo com a tela do meu computador, pra mostrar pra vocês aí, como que você faz pra acessar o site e ficar por dentro das informações. Vamos lá então. Pessoal, chegando aqui então, no Google aqui, né? Você vai digitar aqui na tela aqui em cima, ó. www.chocomaster.com.br Dá um entra. Vai aparecer o site aqui da Choco Master, beleza? Se você quiser falar diretamente com eles em horário comercial, é só vir aqui, ó, do WhatsApp, tá? Essa empresa aqui, pessoal, é especializada em gaiola, tudo para cães, gatos, cachorro, beleza? Comedor e bebedouro, né? Para piscitacídios, tá? Mas é tipo aqui, ó. Você vê enxocadeira aqui, tem enxocadeira aqui pra tudo aqui, ó. Mas é pra flango, entendeu? Como é que é? Depois tem comedouro, bebedouro, tudo pra flango, tá? O que eu quero mostrar pra vocês aqui é o limpador de semente, que é muito legal. É só você vir aqui, ó, e você vai digitar aqui na procura, tá, ó. É limpador, né? Separador, né? Vou colocar, né? Separador de sementes. Opa, sementes. Né? Separador de sementes. Vamos ver aqui. Olha aqui, pessoal, que legal. Tá vendo aqui? Então, pessoal, eles têm esse aqui, ó, tá? Que ele é muito importante, porque é o seguinte, ele é um assoplador diferente. Ele é de acrílico e você pode soltar aqui, tá vendo? Pra você fazer a limpeza. Então, ele tem o potinho aqui, ó, tem a frente de acrílico, que dá esse designer aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Que dá esse designer aí todo totalmente diferenciado, né? Olha pra vocês verem. Ó. Muito bem feitinho. E essa parte aqui deles aqui, ó, você pode ver que é parafusado, tá vendo? Então, dá pra você soltar e fazer uma limpeza interna, né? E isso a maioria aí dos assopradores não tem, beleza? Olha pra vocês verem. Muito bem feitinho, tá vendo? Então, é show de bola mesmo. Olha aqui pra vocês verem, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? O meu tá pra chegar aí, né? E já viu o pessoal falar bem desse assoprador aqui. E só pelas características aqui, dá pra ver que é uma coisa boa, né? É higiênico, né? Então, dá pra você soltar aqui e fazer a limpeza, beleza? Que acaba acumulando aí resíduo, alguma coisa, né? Beleza? Então, essa é a novidade que eu tinha pra mostrar pra vocês aí, tá? Então, na hora de você comprar assoprador de semente, não esqueça, tá? Choco Master, beleza? Muito legal mesmo, ó, pra vocês verem. Legal? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Forte abraço a todos os meus amigos que me acompanham aqui no canal, tá? Então, é isso aí. Forte abraço pra vocês, beleza? Fica com Deus aí e até o próximo vídeo.